Olá, sejam bem-vindos a mais um FooConnect. Durante os nossos episódios semanais, a hiperconectividade e a internet das coisas serão nossa principal pauta. Nosso curador e moderador, Wagner Cojo, irá debater junto aos seus convidados sobre os desafios impostos à indústria pela revolução digital que estamos vivenciando. E neste terceiro episódio abordaremos o tema Smart Cities. Então, preparem-se e conectem-se conosco. Passo a palavra ao nosso moderador. Muito prazer, pessoal. Muito bom receber vocês aqui hoje. Mais uma edição do FooConnect. Nós vamos tratar hoje o tema de cidades inteligentes. Qual o impacto das tecnologias, como a IoT está modelando as cidades, como a sociedade digital está formatando as necessidades que as cidades trazem e como a gente está tendo diferentes aspectos de impacto nessas atividades. Então, para a gente dar início, eu vou introduzir rapidamente aqui os participantes de hoje com a gente nesse painel e vou passar a palavra para que eles possam trazer um pouquinho rapidamente qual que é a posição e as empresas que eles representam hoje, quais são seus principais desafios e objetivos nas suas atividades. Então, nós temos aqui hoje o Jorge Abraão. Ele é diretor-presidente do Instituto de Cidades Sustentáveis. Temos a Vandete Mendonça, que é analista de produtividade e inovação da BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. O Sandro Vieira Nelson, que é diretor-executivo da Smart Green Tecnologia. E o Fabrício Campolini, que é Campolina, desculpe, que é Healthcare Transformation Officer da Johnson & Johnson Medical Latam. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, seguindo a lógica aqui de Leilich First, Vandete, por favor, se apresente na sequência, pode seguir quem tiver no interesse, tá bom? Eu que agradeço aqui o convite, gente. Muito obrigada por participar desse painel, dessa discussão, né? A gente, enquanto Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, nós gostamos de participar desse tipo de discussão, não só para trazer as informações do que a gente já vem atuando em cidades inteligentes, mas também para aprender com especialistas da área, com essa troca, para a gente criar projetos, para a gente conseguir atuar naquilo que, de fato, é a necessidade dos nossos municípios, das smart cities brasileiras. Eu atuo no projeto de cidades inteligentes há alguns anos e a gente tem feito muito pesquisa, estudo e a gente vem tentando entender as características desses municípios e como a gente pode atuar, mesmo estando aqui em Brasília, de uma forma a levar conhecimentos, troca de informação em todo o território. Então, para trazer um pouquinho aqui para o debate, antes mesmo de falar um pouco do que a gente faz, eu queria trazer para vocês alguns dados de uma pesquisa que a gente fez recente com a FGV, não chega a dois anos que a gente tem esses dados, deve ter mudado um pouquinho o cenário, mas é importante para essa discussão de sociedade digital. Nós fizemos um levantamento dos municípios e categorizamos eles em algumas dimensões em relação à prontidão para a questão de conectividade, que é algo extremamente importante quando a gente fala de sociedade digital. Nós temos menos de 5% dos municípios brasileiros ditos como prontos para essa questão, com internet de banda larga, com fibra ótica, com acesso da população à banda larga, com a questão de 3G, 4G. Então, é um número muito pequeno em relação àquilo, tudo que a gente tem de potencial para ser atingido nas questões de sociedade digital, de IoT, de falar de tecnologia como um todo. Temos também ali em torno de 25% de municípios que estão caminhando para esse modelo pronto, mas ainda tem problemas em fibra ótica, em acesso à internet, e cerca de 30% que ainda estão no caminho de iniciante. Então, metade desses municípios praticamente não tem banda larga para todo mundo. O acesso de internet é inferior à média nacional. Isso sem falar aqueles municípios que estão ainda aspirantes, são municípios que ainda estão engatinhando nessa questão. E, em termos de falar de automação, de como que a indústria pode trabalhar esse tema, as empresas não ficam em territórios suspensos, elas ficam dentro dos municípios, elas precisam dessa infraestrutura, de conectividade para conseguir atuar, e esse é um ponto importante que a gente vem trabalhando dentro de cidades inteligentes, a questão de conectividade. Então, a gente tem vários cases de demonstração, desde as tecnologias mais amplamente divulgadas, da parte de iluminação e segurança pública, mas agora, fortemente, a gente está atuando na questão de conectividade, principalmente que a gente tem aí uma discussão bem forte, o 5G, e eu espero compartilhar com vocês um pouquinho o que a gente vem fazendo. Muito legal, Vandete. Obrigado pela introdução rápida aí. Eu acho que tem bastante coisa interessante, depois eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a nossa audiência qual que é o papel da agência, para que fique bem claro para todo mundo, né? Acho que é um ponto importante, mas a gente pode, ao longo da nossa conversa, ir pontuando isso, tá? Sandro, se apresente, por gentileza. Primeiro, uma alegria, uma satisfação, estar aqui com todos vocês, né? Agradecer o convite, Cojo e toda a equipe H7 Experience, né? Dizer para vocês o seguinte, né? Hoje eu atuo numa empresa de tecnologia na área de telegestão de iluminação pública, ou seja, totalmente conectado ao tema de cidades inteligentes. Mas eu gostaria de fazer, Cojo, uma rápida recapitulação desse tema, pelo menos na última década, década e meia, quando a gente começou a falar sobre esse tema, né? Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da Federação das Indústrias aqui do Estado do Paraná de 2004 a 2011. E em 2004, 2005, nós nos propusemos a fazer um estudo prospectivo chamado Setores Portadores de Futuro, porque nós queríamos endereçar a indústria paranaense para uma indústria de futuro, né? Claro que com todo o respeito à indústria tradicional, à indústria mecanicista, que a gente tradicionalmente conhece, mas nós queríamos migrar a indústria paranaense e, por conseguinte, no sistema indústria como um todo, a indústria brasileira para uma indústria de base tecnológica mais forte num sentido de evolução, né? Então fizemos esse estudo e apontou para vários setores da economia, como biotecnologia, nanotecnologia, energias renováveis, green tech, entre outros temas, né? Que, certamente, hoje, passado esse horizonte de 15 anos, são muito mais perceptíveis para nós no ambiente industrial. Imediatamente que a gente apontou esse estudo prospectivo, os industriais paranaenses, né? Os gestores das indústrias paranaenses apontaram o seguinte, olha, mas precisamos conhecer uma rota estratégica, os roadmaps, para que a gente possa levar essa indústria para o perfil de uma indústria inovadora. E, imediatamente, fizemos esse estudo também, aí, já mais ali para 2006, 2007, que culminou num terceiro estudo igualmente importante, que se chamou Perfis Profissionais do Futuro. Ou seja, se eu quero ter uma indústria posicionada em um setor de futuro, eu preciso ter profissionais e talentos posicionados nessa indústria de futuro, né? E, para conectar o tema de cidades inteligentes, isso nos levou à necessidade, daí, já mais para o final da década passada, em 2009, 2010, onde nós, então, contratamos uma... Eu estou falando isso no ambiente da Federação das Indústrias aqui do Paraná, eu falo daqui de Curitiba, né? Onde nos levou à contratação de um observatório de prospectiva tecnológica industrial de Madrid, Espanha, e que apontou o seguinte, olha, as cidades precisam ser locos de atração para novos talentos para fazer frente a essa necessidade da indústria, e essas cidades precisam ser atraentes, elas precisam ser cidades inovadoras. Então, a gente nem falava do tema de cidades inteligentes ainda, há uma década, 10, 12 anos atrás, mas já falávamos de cidades inovadoras. Então, fizemos, em 2010, um grande evento aqui em Curitiba, onde reunimos uma série de especialistas nos temas, trouxemos gente do mundo todo, na verdade, tivemos a visita de pessoas do mundo todo aqui, fizemos novamente o evento em 2011, em 2012, daí eu conecto com o iCities, que é uma empresa daqui de Curitiba, nascida aqui em Curitiba, e que hoje, além do evento de cidades inteligentes aqui no Brasil, vinculada à plataforma de Barcelona, lá o Smart City Expo Barcelona, além de ser uma plataforma de eventos e traz a cultura de cidades inteligentes, o iCities também se propôs a ser uma empresa de consultoria nessa área. Então, nos anos de 2012 até 2017, foram feitos vários fóruns de cidades inteligentes, aqui não só em Curitiba, mas foi feito em São Paulo, foi feito no Rio de Janeiro, entre outros, né? Inclusive com a participação muito intensa da BDI, que sempre teve muito presente em todos esses eventos. Finalizando essa primeira parte, em 2017, então, juntamente com o iCities, nós tivemos em Barcelona, já tínhamos ido várias vezes para esse evento, e conseguimos trazer aqui para o Brasil o evento de cidades inteligentes vinculado ao Brand, a plataforma da Fira Barcelona, que é uma grande realizadora de eventos. Tivemos o evento aqui em Curitiba em 2018, com 7 mil participantes, depois em 2019, com quase 10 mil participantes, obviamente, por razões aí inerentes à pandemia, não tivemos em 2020, não tivemos em 2021, mas tem toda a projeção aí para ter em 2022. Então, nessa consideração inicial, eu queria colocar essa, da onde vem essa trilha de cidades inteligentes, e que inspirou muitas indústrias, como a nossa aqui, por exemplo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, a estar atuando nesse setor de cidades inteligentes. Bastante coisa interessante aí, e muita experiência, né, com relação ao que está acontecendo no mundo. Esse projeto da IFIS, realmente é um projeto muito interessante, eu já tive a oportunidade de entender um pouco mais em profundidade esse projeto. Eu acho que é muito válido, inclusive, a gente está conversando para ter alguma extensão dessa iniciativa para São Paulo, né. Vamos falar mais sobre isso, depois um pouco mais sobre a Smart Green, qual você representa aqui como diretor executivo. muito bem, Fabrício Campolina. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto tão importante, cidades inteligentes, e vou poder contribuir na nossa conversa com a visão sobre o sistema de saúde do futuro. especificamente, hoje eu atuo como diretor sênior de Healthcare Transformation na Johnson & Johnson Produtos para Saúde na América Latina. Também já atuei como o presidente do Conselho da Abimédica, Associação Brasileira de Indústria de Produtos Inovadores para a Saúde. E esse é um tema que a gente vem debatendo há muitos anos, e eu tenho certeza que essa evolução de sair de um sistema hospitalocêntrico focado na doença para um sistema que possa focar na promoção da saúde e no paciente vai gerar muito valor para as comunidades nas cidades inteligentes. Muito bem. Jorge Abraão? É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria... Eu trabalho no Instituto de Cidades Sustentáveis, e o nosso objetivo, na verdade, é estimular as cidades de uma maneira geral na linha do desenvolvimento sustentável. Tem uma frase interessante que foi dita pelo Ban Ki-moon e que ele diz que as cidades vão ser centrais, que nós vamos perder ou ganhar a batalha do desenvolvimento sustentável em função do envolvimento ou não das cidades. porque é nas cidades onde nós efetivamente temos a condição de transformação. E o Instituto tenta, na verdade, fazer e estimular ambientes favoráveis nas cidades com mais qualidade de vida para as pessoas e também para que as empresas possam avançar e essas cidades consigam ser cidades mais equilibradas. Nós estamos totalmente alinhados com uma agenda que eu acho que é fundamental de sempre lembrar que é a agenda 2030 da ONU. São raros os momentos na humanidade em que a gente consegue ter uma agenda comum. Nós conseguimos construir isso agora, em 2015, com os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Antes disso, talvez nós tivemos uma experiência assim, em um pós-guerra com a criação da ONU, para que a gente pudesse evitar outras guerras, mas nós estamos, portanto, num momento histórico de reconhecimento que nós precisamos transitar de um modelo que é um modelo de desenvolvimento predador que vem gerando crises ambientais, crises sociais, e nós temos que efetivamente transitar para um modelo de desenvolvimento sustentável. Essa agenda, de alguma forma, resume isso e é muito importante e ela aterriza nas cidades. As cidades têm que assumir isso e acho que a tecnologia dentro disso tem um papel importante para estar avançando e para a gente conquiste e avance na direção dessa cidade sustentável de uma forma geral. Nas cidades, eu só queria lembrar, depois da Agenda 2030, nós fomos atropelados por uma pandemia e nove de cada dez mortes, nove e ocorrem nas cidades. É nas cidades que nós estamos sofrendo os maiores impactos da pandemia, mas vai ser nas cidades que nós vamos superar também esse problema. E é dentro disso que eu acho que discussões como essas podem contribuir. As cidades é que têm conhecimento, têm inovação, têm possibilidades de recursos para poder estar avançando e é uma questão de nós conseguirmos integrar as forças da gestão pública, das empresas, da sociedade civil para caminhar nessa direção. E é isso que o Instituto Cidades Sustentáveis e a Rede Nossa São Paulo tentam fazer para estimular o avanço das cidades nessa direção. É muito nobre o papel do Instituto e, sem sombra de dúvidas, o conhecimento que o Jorge tem a respeito desse tema e todas as informações que ele ainda vai trazer aqui para a gente hoje. trazem uma perspectiva muito forte com a visão principalmente da sociedade. Bom, para a gente fazer uma abertura rápida a respeito das tendências do tema Cidades Inteligentes e como a gente está olhando para essa perspectiva, eu tive acesso a um estudo recente da Deloitte e eles trazem uma visão de futuro urbano com propósito. e eles modelaram ali 12 tendências que estão moldando o futuro da cidade para 2030. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente poder embasar um pouco a nossa audiência já estamos falando de cidades então são de cidades em que perspectiva? Só para a gente ter um entendimento nós temos segundo estudo da Deloitte a gente tem em 1995 cerca de 14 mega cidades no mundo em 2018 esse número passa para 33 mega cidades no mundo e a perspectiva para 2030 é de 43 grandes cidades no mundo mega cidades imagina o impacto que isso vai trazer dentro do contexto de tecnologia de soluções e de interação humana a partir de uma perspectiva do ser humano digital da sociedade digital outro ponto interessante da gente observar é que em 2000 a gente tinha 46% da população vivendo em áreas urbanas em 2018 esse número passa para 55% e a perspectiva para 2030 é de 60% então esses são alguns grandes números importantes só para a gente entender a dimensão que as grandes cidades vão trazer claro que a gente está vivendo o contexto do Covid está existindo um momento acho que uma janela de tempo importante das pessoas olharem para o processo de mobilidade de também fazer um caminho inverso avançar um pouco mais para o campo e tudo mais mas as perspectivas de crescimento das grandes cidades da tração de talentos como o próprio Sandro trouxe aqui algumas informações isso tudo vai fazer com que os mega centros tenham uma perspectiva de crescimento a médio prazo sobre as 12 tendências que o estudo da Deloitte aponta eles trazem como os principais pontos essa divisão das 12 tendências eles trazem planejamento verde de espaços públicos comunidade inteligente de saúde a visão da cidade de 15 minutos mobilidade inteligente sustentável como serviço serviço e planejamento inclusivo o crescimento dos ecossistemas de inovação digital a economia circular e produção local edifícios e infraestrutura inteligente de sustentável participação em massa operação da cidade por meio de AI cibersegurança e conscientização sobre privacidade e vigilância e policiamento preditivo por meio de AI então dado esse contexto inicial das 12 tendências que são apontadas aqui pela Deloitte eu queria voltar a palavra para os nossos participantes para a gente entender um pouco de como o mercado está caminhando como eles estão enxergando o mercado pela perspectiva a gente tem 12 tendências aqui cada um de vocês se encaixa dentro de uma das 12 tendências para a gente poder trazer um pouco mais de profundidade entender o que significa esses contextos que estão sendo falados então vamos começar dessa vez pelo Jorge Abraão para a gente dar o start aqui visão de tendências como é que você está olhando para o mercado como é que o Instituto Cidade Sustentável está olhando para essas iniciativas acerca da cidade sustentável Jorge Bem, Cojo eu gostaria de falar sobre a perspectiva da sociedade que eu acho que é o que eu mais poderia contribuir nesse encontro aqui eu acho que nós somos totalmente afetados por uma questão que é global e eu gostaria de colocar isso como um desafio também que a gente tem dessa questão da sociedade digital que é o tema que nós vivemos aqui nós agora recentemente nós estamos vindo de uma Assembleia Geral da ONU e a gente percebe onde é que estão as preocupações evidentemente das grandes lideranças globais o controle de dados por exemplo é uma das preocupações tem uma relação total com esse tema que nós estamos vivendo aqui hoje eu te diria que entre as três prioridades do presidente dos Estados Unidos a nação mais poderosa do mundo até agora o controle de dados é um deles é uma das prioridades seguramente a segunda prioridade é a questão militar e bélica e a terceira é a questão ambiental mas eu diria assim a questão do controle de dados é central nesse processo e nós temos que estar atentos a esse ponto é porque o controle de dados ele começa muito com uma questão com um objetivo comercial eu diria é um segundo objetivo na verdade o primeiro foi de promoção de encontros não é mas ele passa por uma questão comercial ele chega numa questão da política e a política afeta as nossas vidas estejamos onde estiver estejamos num país estejamos num estado estejamos nas cidades e isso tem a ver com tecnologia e isso tem a ver como é que uma cidade um país e uma cidade reagem a isso então a definição hoje na verdade do mundo hoje do poder no mundo está passando por controle de dados como é que uma como é que nós reagimos a isso é uma coisa que eu acho que nós devemos tratar lei de proteção de dados como é que os dados efetivamente inclusive os que são o que as empresas têm podem respeitar uma questão de privacidade e a Deloitte traz esse tema num dos 12 que você citou são temas centrais por que eu digo isso? porque isso é que define o nosso futuro o nosso futuro está definido na verdade por que lideranças nós vamos ter que tomadas de decisão essas lideranças vão avançar e as cidades têm esses desafios com que objetivo a tecnologia ela é utilizada no nosso entender do Instituto a tecnologia deveria e seria sua prioridade sobretudo pensando num país carente como o nosso num país desigual como o nosso eu lembro que o Brasil é um dos 10 mais desiguais países do mundo embora seja uma das 10 maiores economias e essa nossa incapacidade de resolver esse problema faz com que nós tenhamos que ter a redução das desigualdades como uma das nossas prioridades a tecnologia pode ajudar nisso nós temos que ter o enfrentamento da mudança climática como uma das nossas prioridades a tecnologia pode ajudar nisso e nós temos que ter o aprimoramento da democracia da participação e transparência como uma de nossas prioridades e também a tecnologia pode ajudar nisso eu entendo que por aqui são questões que são fundamentais para a gente ter um olhar pelo menos geral do ponto de vista dos desafios que a gente tem na sociedade a gente vai poder aprofundar um pouco mais nossa perspectiva acho que a gente tem aí grandes iniciativas acontecendo no Brasil claro que nós estamos falando de um país que ainda está no processo de desenvolvimento mas tem a capacidade de se tornar uma grande potência mundial e a gente tem os grandes desafios principalmente ligados à questão da desigualdade social a redução dessa desigualdade do segurança e tudo mais para a gente poder profinar um pouco mais Sandro qual que é a sua perspectiva a respeito das tendências aí dentro do contexto que você traz o Jorge trouxe uma visão para mim perfeita do ambiente da sociedade uma visão muito lúcida e brilhante quando ele coloca a questão do uso dos dados e de que forma a tecnologia se coloca a serviço do cidadão a visão que nós temos aqui na Smart Green sempre foi uma visão muito clara também de que a tecnologia ela é um meio a tecnologia ela é uma ferramenta ela tem que estar à disposição e ao uso efetivo e o benefício do cidadão então o que nós pensamos aqui na perspectiva tecnológica propriamente dita da proposta de valor da nossa empresa se o tema de cidades inteligentes concorre com uma série de outros atributos dentro de uma cidade como saúde como educação como mobilidade apesar desses temas todos estarem intrinsecamente relacionados nós pensamos da seguinte forma vamos criar uma rede de conectividade daí eu embarco um pouco na fala da Vandete nossa colega aqui da BDI também que é o seguinte se nós precisamos de tecnologia precisamos conectorizar cidades através de conectorização de plataformas de IoT de dispositivos de internet das coisas para sensoriar uma cidade a gente precisa ter uma camada de conectividade então por que não usar a infraestrutura de iluminação pública que é uma infraestrutura existente nas cidades há muitas décadas e é existente qualquer um de nós conhece a rede de iluminação pública das nossas cidades que num primeiro ciclo de renovação e de eficiência energética muda para LED a gente está acostumado também ver o ciclo das cidades migrando de iluminação pública com lâmpadas de vapor de sódio mercúrio tradicionalmente aquela lâmpada amarelada que a gente conhece migrando para o LED por razões óbvias eficiência energética economicidade energética e melhoria da qualidade luminotécnica nas cidades e num segundo ciclo a telegestão de iluminação pública então foi essa nossa proposta de valor e é isso que a gente está vendo o desdobramento de mercado neste setor ou seja pulverizar o mercado do ambiente de iluminação pública com relés fotoelétricos inteligentes criando uma plataforma de gestão para as cidades no ambiente da iluminação pública que é um grande ofensor de custos para uma prefeitura então o custo de iluminação pública é muito representativo para uma cidade claro que nós contribuintes pagamos na tarifa de energia a tarifa de iluminação pública mas ela tem um custo representativo então usar essa grande rede de conectividade criar esse ambiente de conectividade para o tema de cidades inteligentes inclusive outros serviços podem ser utilizados podem ser criados através dessa rede que está sendo estabelecida perfeito você pode perdão me desculpe eu acabei te interrompendo mas você pode plugar múltiplos serviços nessa grande rede de conectividade perfeito e a smart green hoje ela está fazendo já um trabalho inclusive com o governo de São Paulo de implementação dessas estruturas nós estamos implementando projetos na cidade de São Paulo na PPP de iluminação pública de São Paulo que é a maior parceria público-privada do mundo na área de iluminação pública mas a gente também tem projetos em outras cidades aí no Brasil como Manaus como Palhoça Ribeirão das Neves Uberaba entre outras cidades que estão mudando o seu parque de iluminação pública Vandete no começo da nossa conversa você já trouxe alguns insumos a respeito do mercado como para onde está indo o mercado e o que está acontecendo dentro desse contexto de tendências eu queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito do papel da agência e o seu papel dentro do contexto de cidades inteligentes a agência já tem mais de 15 anos e por mais que a gente tenha o foco ali na parte de indústria e hoje em indústria a gente chama setor produtivo como um todo a gente percebe que as coisas acontecem no município e ele também precisa estar alinhado com essas tendências com as tecnologias para que a gente possa ter uma competitividade do setor industrial ainda mais quando a gente fala de cidades inteligentes a gente já tem um tecido industrial interessante e a gente precisa que esse mercado consumidor no caso é o setor público esteja próximo dessas inovações para que ele possa de fato adquirir isso e a gente ter de fato um mercado atrativo então antes mesmo da gente trabalhar a tendência a agência percebeu que para o setor público comprar inovação não é nada fácil a gente tem algumas inovações da parte de 866 de outras leis mas ainda não é simples você colocar o seu CPF enquanto gestor público na aquisição de inovação então o que a gente tenta contribuir nessa questão de futuro para que os municípios brasileiros possam trilhar esse caminho de transformação digital foi o lançamento de um instrumento recentemente em setembro do Guia Sandbox então o Guia Sandbox ele é um documento que auxilia os municípios brasileiros a testarem tecnologias antes de fazer uma aquisição maior antes de saber se aquilo é importante ou não para o seu município você tem várias tendências mas isso é importante para o município a minha população vai conseguir entender que aquilo para ela é valioso ou isso a partir desse momento não é tão valioso quanto uma questão de segurança pública então o Guia Sandbox tem esse conceito aí mesmo de caixinha de areia de vamos poder cair aqui se machucar e ele traz as questões que a gente pode no município testar a tecnologia numa rua num bairro suspender temporariamente algumas das regulações que dificultam a aquisição daquela tecnologia para a gente fazer um teste e o teste mesmo pode dar errado então é um lugar que deve ser aberto para as startups a gente não quer mais ver patinetes sendo retirados porque a gente não tem regulação então a ideia que a gente quer trabalhar com as tendências é que o município esteja aberto a entender antes mesmo de eu ter uma regulação ou eu comprar esse tipo de inovação vamos testar então aqui tem uma rua na minha cidade que está algumas regulações são suspendidas por um período de seis meses de um ano e eu vou testar a tecnologia para ver se aquilo é importante no município tecnologia de cidade inteligente não é de prateleira a gente precisa de fato saber se aquilo se adapta no município nós temos uma diversidade de temperatura clima de opiniões e a gente precisa testar então o que a gente consegue contribuir agora nesse momento é o Gates in the Box que está liberado no site da agência todo mundo pode baixar principalmente os gestores públicos para conseguir entender as tecnologias as tendências testando no dia a dia do seu município isso se conecta muito forte com a visão de ecossistemas de inovação digital apontado pela Deloitte e é muito interessante ouvir essa perspectiva porque a gente percebe as mega cidades como um grande laboratório de testes de soluções e está muito conectado também com a visão de sustentabilidade que o Jorge traz onde você propõe trazer realmente a sociedade trazer realmente a necessidade que tem dentro de cada município para se testar soluções que vão trazer benefícios diversos seja de redução de custos seja de automação seja de inteligência seja de facilidade dos serviços bom pontuando nesse aspecto saúde é um tema que talvez um dos mais importantes e às vezes as pessoas não sabem o impacto que tem o tema de saúde dentro do contexto de sociedade inteligente Fabrício como é que você pode contextualizar para a gente a respeito desse tema tentando justificar um pouquinho para a nossa audiência e dando os principais insights e a forma a responsabilidade do grupo Johnson & Johnson na área de médica o contexto do que vocês vêm fazendo hoje acho que é um tema super relevante acho que a pandemia mostrou a todos o quanto a questão da saúde está intimamente ligada na economia eu acho que a prosperidade das nossas sociedades das nossas cidades esse eixo de saúde inteligente é algo que é extremamente transformador dentro da cidade se a gente reflete hoje em dia os nossos sistemas de saúde estão organizados numa perspectiva de tratar a doença e em sistemas hospitalocêntricos em que toda vez que o cidadão precisa de cuidar da sua saúde muitas vezes ele tem que se deslocar para um hospital ou para um posto de saúde e muitas vezes ele recebe um tratamento fragmentado que não exatamente promove a saúde e é muito ineficiente acho que um dado muito interessante que eu gosto de destacar por exemplo são chamados os fatores determinantes sociais de saúde em que por exemplo uma pesquisa do Ibope Inteligência apontou que cerca de 20 a 30% das consultas para controle de diabetes das comunidades carentes eram canceladas porque aquelas comunidades elas tinham dificuldade de transporte e muitas seja por limitações de idade seja pelo curso da passagem e obviamente tinha um impacto gigantesco dentro do controle dessa doença crônica não transmissível para onde a gente vai então dentro das cidades inteligentes eu acho que começa dessa mudança de perspectiva de tratar a doença para promover a saúde e isso passa muitas vezes em poder estar alavancando a tecnologia para fazer uma deslocalização desses cuidados de saúde em que você passa a contar com telemedicina com monitoramento remoto para poder orientar aquele cidadão qual que é o momento que ele realmente precisa procurar um hospital ou quais são os cuidados que ele deve estar tomando para evitar que alguma condição de saúde dele venha a se complicar passando por isso também essas cidades inteligentes elas precisam criar centros de excelência para tratar doenças complexas então muitas vezes para você conseguir proporcionar o melhor cuidado você precisa concentrar volume para criar expertise naquela condição de doença hoje em dia a realidade é que muitas vezes esse volume ele está espalhado em diversos hospitais você não cria realmente centros de excelência então as cidades inteligentes do futuro elas vão criar polos por exemplo um polo para cuidar de doenças cardíacas outro polo para tratar de doenças oncológicas e aí interconectado com esses temas que eu acabei de mencionar da deslocalização do cuidado de saúde para poder garantir que esse cidadão ele cuida da sua saúde realmente só procure atendimento quando necessário nesse momento que ele vem procurar o atendimento ele vai ser encaminhado para onde realmente vai tratar a condição dele evitando o que também acontece hoje muitas vezes por conta desse sistema fragmentado dele ir em diversos locais e não identificar qual que é o seu problema e também deixar para um momento mais tardio do tratamento que também traz piores resultados então de maneira geral eu acho que eu vejo esse sistema de saúde inteligente das cidades do futuro muito baseado na deslocalização da saúde na integração dos dados e numa mudança numa perspectiva de promoção de saúde em vez de cuidado da doença me corrija até se eu estiver errado mas o que impõe ou propõe até um modelo de geração de negócios completamente diferente que utilizaria o contexto do smart inteligente na sua mais feliz palavra e contexto que é o caso das empresas não somente competir mas colaborar entre elas para que haja o melhor atendimento do cidadão do paciente e cada uma delas no processo de colaboração consegue transferir também conhecimentos tecnologias uma série de coisas que vão ajudar a fazer com que a saúde e a segurança do cidadão e do paciente possa fluir de maneira mais mais efetiva dentro dos grandes centros bom eu estou gostando muito do nosso papo da nossa conversa a gente tem uma questão de trazer junto com os executivos aqui a visão de futuro que os executivos têm para a gente entrar num processo de encerramento do nosso papo e queria ouvir um pouquinho de vocês agora a perspectiva de futuro pode ser embasada dentro do trabalho que vocês vêm realizando dos estudos que vocês vêm realizando a gente percebe que estão todos de uma certa forma conectados aos ecossistemas de inovação os laboratórios estão em ascensão muito forte dentro dos grandes centros o próprio Fabrício trouxe aqui a visão dos centros de excelência qual é a visão de futuro de vocês para esses temas de cidades inteligentes pode ser baseado em estudos baseado em contextos e pode ser uma visão por que não mais utóxica já que estamos falando de futuro nós temos uma pesquisa um mapa da desigualdade que a gente faz na cidade de São Paulo é para mostrar que na cidade mais rica do Brasil e da América Latina nós ainda temos questões centrais na desigualdade eu vou dar um dado num distrito no distrito do Jardim Paulista a idade média ao morrer é de 81 anos em São Paulo e no distrito do Jardim Ângela que é um distrito pobre a idade média ao morrer é de 58 anos existe na mesma cidade uma diferença de 23 anos de idade média ao morrer coincidentemente a distância entre esses dois distritos é de 23 quilômetros é como se nós ao sairmos do Jardim Paulista para chegar no Jardim Ângela a cada quilômetro perdêssemos um ano de vida por que isso acontece? porque existe uma saúde que é precária no Jardim Ângela e aí dialoga com o que o Fabrício estava falando porque a violência e o homicídio sobretudo dos jovens negros ela é muito maior no Jardim Ângela e aí dialoga de alguma maneira de alguma maneira Sandro com as questões que vocês vêm trabalhando e que Valdete também trabalha no sentido das questões gerais do ponto de vista dos distritos é porque a educação lá é precária porque a habitação é precária porque o salinhamento e a infraestrutura não permitiram o isolamento nem a higiene durante a pandemia eu quero dizer nós conseguimos constatar essas questões o que nós precisamos muito e aí eu queria colocar para vocês o seguinte nós estamos aqui num ambiente de propostas tecnológicas e digitais mas eu só queria lembrar algo em que eu acho que todos nós também temos um compromisso as decisões são analógicas as decisões na nossa sociedade ainda dependem de tomadas de decisões de gestores e essas são analógicas portanto nós temos que contribuir muito para que essas decisões sejam bem tomadas que vão na direção certa de redução dessas desigualdades como eu disse no enfrentamento das questões climáticas no aprimoramento da nossa democracia com participação e eu acho que nesse sentido e eu fecho aqui a tecnologia tem um papel fundamental para poder contribuir a partir dessas tomadas de decisão correta mas isso é fundamental para a gente conseguir avançar nessa cidade sustentável que a gente tanto deseja não deixa de ser uma visão de futuro bem estabelecida né Jorge acho que as tecnologias estão sendo implementadas a gente vê todos os principais estudos que estão sendo feitos a respeito de cidade sustentável essa questão da desigualdade da redução da desigualdade do melhor benefício para todos as oportunidades para todos é um dos temas que está sendo muito trabalhado nas principais cidades do mundo que estão nesse aspecto avançado e que a gente precisa realmente trazer isso para a pauta e fazer com que isso aconteça na prática muito bacana queria agradecer muito pelo trabalho do Instituto fica aí o convite para a gente conhecer mais a respeito desse projeto também para a gente poder disseminar um pouco mais esse trabalho que vocês vêm fazendo Fabrício visão de futuro qual que é a visão de futuro do Fabrício e da Johnson a respeito da cidade inteligente eu achei que na visão de futuro muito liga o que vocês trouxeram primeiro é organização de comunidades para promover a saúde de ecossistemas para promover saúde para as nossas comunidades então esses ecossistemas eles vão estar integrando os dados dos diversos elos da cadeia eles vão estar colocando o paciente no centro de tudo como você bem destacou atualmente os modelos de remuneração eles estão focados em volume em produção na cidade do futuro esse modelo de remuneração vão estar focados na criação de valor para o paciente outro ponto que é fundamental também destacar é o uso intensivo da tecnologia para poder proporcionar um melhor diagnóstico um melhor engajamento do paciente no cuidado da própria saúde e também um melhor tratamento em que nesse centro de excelência a gente vai ter por exemplo robôs de cirurgia digital com resultados clínicos absolutamente superiores aos que existem hoje obviamente trabalhando junto aos cirurgiões em que a gente vai ter o paciente constantemente monitorado através de dispositivos de internet das coisas médicas que vão ir além desse monitoramento mas vão estar também promovendo a mudança de comportamento desses pacientes utilizando ferramentas de engajamento com robôs com processamento de linguagem natural e também alertando cuidadores e médicos sempre que identificar algum desvio que tem que ser corrigido rapidamente então o futuro a gente vê é uma sociedade com muito mais saúde e que essa saúde vai ser proporcionada através de uma integração maior entre todos aqueles que trabalham para proporcionar essa saúde e um engajamento maior também desses pacientes com seu próprio cuidado estimulado através de dispositivos como aqueles acionais da internet das coisas médicas muito bem obrigado Fabrício Mandete como o Sandro comentou a gente aqui pensa da mesma forma tecnologia é um meio porque a cidade inteligente tem como objetivo melhorar a qualidade vida do cidadão então a promoção de todas essas questões de tecnologia justamente para chegar a esse fim como bem Jorge comentou a gente tem um Brasil muito diverso na mesma cidade a gente consegue ter essas discrepâncias como um todo mas nós estamos atuando em relação a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes que coloca muito bem essas questões como foco da discussão de cidades inteligentes e o que nós queremos é a participação não só dos entes públicos mas também da sociedade eu estive recentemente na Vila A Inteligente um projeto que a gente tem lá em Foz do Iguaçu e falei taxista lógico perguntei onde você estava aqui veio visitar veio fazer turismo falei não vim visitar a vila ele viu lá sim o bairro inteligente então houve uma apropriação daquele conceito pelas pessoas tudo bem que taxista conhece tudo mas ele já começou a me dar insights olha de madrugada está acontecendo assim e eu disse para ele baixe o aplicativo que daqui a pouco não vai estar pronto para você participar então a gente quer uma cidade participativa onde as pessoas possam opinar que a tomada de decisão seja além de períodos de quatro anos que a gente possa ter projetos de cidades inteligentes visando que a tecnologia na realidade está aí para melhorar a qualidade de vida do cidadão é um custo é um custo não só de investimento daquela tecnologia mas é uma redução para o outro lado então a gente tem que começar a discutir isso para que os nossos municípios possam se apropriar disso e o 5G é uma tendência e a gente está trabalhando para que ele possa chegar a mais municípios mais rapidamente então eu espero que em um outro encontro nosso a gente possa já trazer resultados dessa nossa próxima ação aqui na agência esse é um tema de grande importância fazer com que os projetos ultrapassem o período de quatro anos vamos lá Sandro sua visão de futuro você que tem aí uma iniciativa que traz grandes benefícios para a iluminação pública e tudo mais e é um grande estudioso tema com a visão do I-CIT por gentileza a nossa visão de futuro é extremamente positiva por dois aspectos um aspecto de negócio propriamente dita e um aspecto social eu vou começar pelo social aproveitando o gancho que o Jorge acabou de comentar Jorge dizendo o seguinte essas discrepâncias na taxa de mortalidade ou na média da idade de mortalidade está muito relacionada realmente a questões de criminalidade urbana muito disso está vinculado à criminalidade urbana e a iluminação pública cumpre um propósito muito interessante porque à medida que você melhora o ambiente luminotécnico das cidades você está transformando esse ambiente num ambiente mais seguro nós temos vários relatos em várias cidades que a gente implementa projetos e existem lugares que nós não conseguimos entrar e nós estamos falando do Brasil e de cidades grandes tem lugares que a criminalidade não deixa você entrar e diz o seguinte a equipe está trabalhando e diz assim aqui vocês não vão modernizar essa lâmpada que está apagada ela está apagada e ela vai continuar apagada não mexam aqui então essas coisas acontecem nas nossas cidades e continuam acontecendo então à medida que a gente vai reciclando esse ambiente obviamente você está melhorando o ambiente social da segurança urbana esse é pelo aspecto positivo social que eu acho que a gente está cumprindo um propósito interessante pelo aspecto de mercado e daí sendo bem pragmático mesmo o mercado de eficiência energética sob todos os aspectos de geração de fontes alternativas de energia de novas fontes renováveis e o aspecto da economicidade no ambiente energético na iluminação pública é sem volta isso é um ciclo sem volta então o que a gente está vendo de mercado crescentemente as cidades ampliando e modernizando seus parques de iluminação pública num primeiro ciclo de renovação num segundo momento o uso da telegestão de iluminação pública como uma plataforma de sistema de gestão mesmo e num terceiro momento que a gente deve estar começando a migrar para isso não estou dizendo nós smart green como empresa estou dizendo o mercado como um todo que é o mercado exatamente de plugar esses múltiplos serviços de usar tecnologia em benefício do cidadão que tipo de serviços estacionamentos inteligentes bueiros inteligentes semáforos inteligentes uma série sensores ambientais inteligentes e assim por diante então eu vejo honestamente com todo o otimismo o mercado não só futuro mas inclusive o presente no qual nós estamos inseridos no tema das cidades inteligentes senhores senhorita queria agradecer muito a participação e a presença de vocês gostei muito do nosso papo é bem-vindos mais uma vez ao Fuconet e ao 7x nos vemos por aí obrigado Cojo obrigado amigos pela participação até logo um grande abraço a todos tchau tchau sucesso tchau muito bem estamos aqui com o Gustavo Brito meu amigo saudades de você muito bom te ver aqui com a gente queria agradecer em nome do 7x a sua ilustríssima participação aqui no Fuconet onde a gente está trazendo para a nossa audiência os temas relacionados a IoT e a visão de futuro do IoT da hiperconectividade bom o Gustavo Brito para quem não o conhece eu vou deixar de se apresentar formalmente mas ele é sócio diretor da IHM Stefanini uma empresa que nasceu como IHM depois passou por um processo de emerging acquisition com a Stefanini e que tem o seu berço no contexto de indústria 4.0 uma empresa voltada para a tecnologia de indústria 4.0 e a aplicação prática do IoT dentro de um contexto que o mercado talvez mais fora do contexto de tecnologia não conheço muito bem que é o Industrial IoT IoT Industrial então dado essa visão que vocês têm dentro do tema e a gente está tratando hoje o tema principal do evento é Smart Cities acabei de ter uma conversa com mais 4 executivos aqui sobre cidades inteligentes e a gente falou muito a respeito das mega cidades que estão surgindo ao redor do mundo em 2014 a gente tinha cerca de 14 grandes cidades e a previsão para 2030 é de 43 mega cidades ao redor do mundo então sem sombra de dúvida a partir do momento que as cidades começam a crescer muito elas também começam a incorporar cidades vizinhas cidades menores isso vai virando uma mega uma mega cidade e a gente percebe que no contexto aqui do Brasil em outros países é um cenário um pouco diferente mas aqui no Brasil as indústrias estão instaladas nessas proximidades com as grandes cidades a grande maioria não fica dentro dos centros urbanos mas elas estão ali nas cidades vizinhas que dentro do contexto de cidades inteligentes que a gente está olhando é uma extensão da cidade inteligente e o impacto das cidades inteligentes dentro do contexto de indústria também é extremamente importante e rico tem uma série de coisas você é muito melhor do que eu vai poder trazer essa perspectiva para poder explicar o uso do IoT no desenvolvimento da indústria e das cidades inteligentes então seja mais uma vez muito bem-vindo ao Full Connect eu vou passar a palavra para você e na sequência você conduz a sua apresentação muito obrigado pela sua participação obrigado Cojo mais uma vez é um prazer revê-lo é um grande amigo onde sempre tem ótimas oportunidades de trocar ideias muito ricas as interações sempre muito positivas obrigado pelo convite agradeço a oportunidade de falar um pouco do contexto macroeconômico que a gente vive fortemente nesses últimos cinco anos passamos aí no meio desses cinco anos estamos passando por um período de muita indefinição um período de muita volatilidade os hábitos de consumo mudando com com muita rapidez com muita frequência e claro o consumidor cada vez mais perto da da linha de produção o que é isso então hoje a gente hoje a gente a gente vive o que a gente chama de integração horizontal da cadeia de valor aonde a indústria ela precisa responder cada vez com mais qualidade as necessidades de consumo então realmente é inevitável que a gente que a gente não fale de indústria 4.0 ou de quarta revolução industrial na medida que a gente fala de cidades conectadas eu vou trazer aqui alguma alguns poucos slides para tentar materializar um pouco de todo esse cenário todo esse contexto macroeconômico que a gente vive tá bom? Maravilha Gustavo palco é seu se ganhou melhor a tela é sua né dentro do ambiente de então nos vemos mais tarde então tentando trazer alguns alguns números alguns dados e algumas informações sobre o cenário de quarta evolução industrial que a gente vive atualmente eu queria eu queria dar um um passo para trás e tentar 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 resgatar alguns alguns marcos alguns eventos importantes ao longo da nossa história e aí não tem como falar de quarta revolução industrial se a gente não falar da primeira da segunda da terceira revolução industrial mas eu não quero aqui trazer contextos históricos eu quero eu quero apenas transmitir um conceito de evolução da indústria ao longo de todas essas revoluções e principalmente trazer um ou corrigir na verdade um entendimento errôneo de que a quarta revolução industrial é uma revolução tecnológica a gente se a gente digitar nos sites de pesquisa quarta evolução industrial indústria 4.0 a gente vai acabar caindo ali nove oito dez pilares tecnológicos que representam esse movimento de indústria 4.0 mas esse entendimento ele foi errôneo desde o princípio na verdade a gente não vive uma revolução tecnológica quando esse movimento ele foi protocolado na feira de Hanover pela Angela Merkel em 2012 ele ele a Alemanha ali conduzindo liderando o início desse movimento não tinha uma intenção de criar uma revolução tecnológica ou seja de levar tecnologia para os processos produtivos pela tecnologia na verdade o grande objetivo nessa época e que ele ele se estende até hoje era de criar indústrias cada vez mais competitivas esse é o principal objetivo o principal alvo das indústrias que hoje já estão mergulhadas dentro desse conceito de indústria que está construindo competitividade e quando a gente fala de competitividade dentro da indústria a gente pode separar o modelo o modelo de negócio industrial em três grandes grupos a gente pode falar de front office todas as iniciativas voltadas para marketing vendas enfim interação com o mercado a gente pode falar de de back office ou seja iniciativas relacionadas a supply chain a relação com fornecedores mas principalmente e talvez a parte ou a unidade de negócio mais importante dentro do modelo de negócio industrial que é middle office que é onde a matéria realmente vira a matéria prima realmente vira produto e através de uma melhoria nos níveis de excelência operacional do middle office ou seja onde a matéria prima vira produto da forma mais eficiente possível é o principal drive para que as indústrias atinjam o seu objetivo de aumentar seu nível de competitividade então esse é o primeiro grande conceito que eu queria trazer para vocês de desmistificar de corrigir esse entendimento errôneo inicial que a gente teve quando a gente sempre fala de indústria 4.0 que é a gente não vive não viveu não vive uma revolução tecnológica a gente vive uma revolução de modelo de negócio aonde a indústria ela precisa aumentar os seus níveis de competitividade falo muito disso insisto muito nisso mas eu acredito que esse entendimento esse hype tecnológico que a comunidade viveu as indústrias de uma forma viveram ele já ele já passou ou ele tem passado e dentro então desse pós-hype após esse hype tecnológico que as indústrias viveram nos últimos anos tem um conceito também que é muito importante a gente alinhar e esclarecer é quando a gente fala de transformação digital e existem ali alguns conceitos também algumas interpretações erróneas ao meu ver de quando a gente fala de digitization digitalization e digital transformation então eu lembro que teve até algumas brincadeiras no whatsapp falando que o que acelerou a transformação digital dentro das corporações a pandemia foi um dos principais provocadores de transformação digital dentro das organizações essa resposta é correta? Depende na verdade fazer reunião online o que a gente está fazendo aqui hoje por exemplo isso não é uma transformação digital na verdade a gente está digitalizando um momento uma operação as reuniões remotas o fato das empresas trabalharem home office ou criarem meios digitais canais digitais para se relacionarem não quer dizer que elas estão passando por um processo de transformação digital quando a gente fala de transformação digital a gente está falando de mudança de modelo de negócio a gente está falando em monetizar as organizações através de novas ofertas novos produtos através de novas formas de produzir ou melhorando processos de tomada de decisão operacional quando a gente fala de indústria então esse conceito de etapas de evolução que passa pelo digitization chega no segundo nível de digitalization e aí sim atingir o mais alto nível desse processo dessa jornada que através de uma mudança de modelo de negócio é que a gente pode realmente considerar uma transformação digital daquela operação daquele negócio daquela indústria e aí voltando então para o middle office como eu falei para que a gente produza para que a indústria produza cada vez melhor com seu mais alto nível de excelência operacional e a gente vai falar quando a gente fala de excelência operacional a gente fala de confiabilidade operacional a gente fala de flexibilidade operacional e a gente fala de eficiência operacional então esses são os três principais pilares que definem um nível de excelência operacional a gente tem que necessariamente falar das decisões operacionais a gente precisa as indústrias elas elas precisam e elas já algumas já vivem essa jornada já estão no nível de maturidade um pouco melhor do que as outras a gente precisa de percorrer esse caminho de aumentar e de melhorar o que a gente chama de maturidade data driven então o que é isso se eu saio do nível descritivo onde eu tomo decisões baseadas em relatórios eu passo para o nível analítico onde eu tenho tendências dashboards nos trazendo insights para tomar decisão se eu começo a automatizar se eu consigo entender que algumas regras elas são repetitivas e que fazem sentido automatizá-las se eu chego aí então nessa evolução da maturidade analítica chego até no nível preditivo ou seja eu começo a ter algoritmos e trazendo informações de forma preditiva eu consigo de forma preditiva entender se algum evento inesperado por exemplo vai acontecer dentro de uma operação industrial ou eu consigo saber se um produto por exemplo vai ser produzido num nível de qualidade que não nos interessa ou seja se eu começo a ter predição me ajudando a tomar decisões operacionais obviamente eu estou tomando as melhores decisões operacionais e consequentemente eu estou atacando os meus indicadores os meus QPIs de negócios relacionados àquele middle office relacionado à operação de um modelo de negócio industrial e se eu chego então no mais alto nível de maturidade analítica que é o nível prescritivo para tomar decisão ou seja eu não só tenho predição de insights de informações de algo ou de eventos que vão acontecer como de forma automática eu seto parâmetros do processo produtivo por exemplo para evitar que aquele evento inesperado não aconteça para evitar que uma batelada de produção aconteça ela ocorra num nível de qualidade que não interessa então enfim é essa jornada que eu acredito que vai fazer percorrendo essa jornada e atingindo os seus mais altos níveis de maturidade analítica que eu acredito que as indústrias as operações industriais elas vão atingir o principal objetivo da quarta revolução industrial que mais uma vez é aumentar os seus níveis de competitividade através de um nível de excelência operacional cada vez mais alto se a gente pensar que a indústria até aqui mesmo após a terceira revolução industrial onde a gente teve um aporte de tecnologia no processo produtivo mas de tecnologia de automatização a indústria ainda tem uma cultura de um processo de tomada de decisão baseada em viés esse é o grande desafio que a gente vive como transformar essa cultura de uma de instituições que tem processo de tomada operacional baseada em viés em feeling em experiência que de geração por geração foi treinando as pessoas que chegam ali dentro da organização a tomarem decisão baseada nas experiências de quem já estava na organização das pessoas mais velhas da organização se acontecer isso faça isso se essa variável do processo atingir esse nível você faça isso enfim se a gente consegue mudar essa cultura de tomar decisão baseada em viés por uma cultura de tomar decisão realmente baseada em dados a gente vai atingir o que eu acabei falando um nível mais alto de maturidade analítica e consequentemente a gente melhora os nossos indicadores de negócio só que para que a gente faça isso para que a gente realmente consiga chegar em modelos data driven que realmente impactem significativamente os indicadores de negócio o primeiro passo é o que? Identificar os nossos gaps de dados quais dados hoje não nos permitem criar uma cultura de tomar decisão baseada em dados aí sim a gente vai buscar aplicar as tecnologias emergentes cada vez mais acessíveis para nos ajudar apenas por enquanto nesse primeiro nível que é de suprir os gaps de dados dentro do processo produtivo a tecnologia ela é importantíssima sim eu vivo tecnologia no meu dia a dia no meu DNA no DNA da minha empresa mas é importante mais uma vez entender que a gente precisa de usar tecnologia as tecnologias mais uma vez cada vez mais acessíveis cada vez mais disponíveis mas como meio e não como um fim e se a gente tem então esses casos por exemplo reais onde a gente aplicou IoTs ou indústria IoTs em processos produtivos num primeiro momento para suprir os nossos gaps de dados aí num próximo momento numa próxima etapa a gente vai conseguir explorar esses dados de uma forma mais assertiva então esses casos que a gente vê que onde a gente consegue trazer sensoriamento IoTs ou indústria IoTs em diversos padrões de conectividade como o WB ultra wide band do turbo de baixa intensidade de loras enfim hoje existe uma evolução muito boa muito grande quando a gente fala de conectividade e a capacidade de integrar sensoriamento integrar esses dispositivos lá na ponta para dentro dos nossos das nossas tecnologias operacionais enfim e através então desses aportes tecnológicos lá embaixo na base da pirâmide que a gente conseguiu que a gente consegue que a gente vai continuar conseguindo a suprir então esses gaps de dados só que não adianta eu trazer a gente viu um caso de um drone ali por exemplo autônomo onde onde eu tenho um IoT embarcado no drone para fazer um digital twin que a gente chama reconstruir um ambiente físico num ambiente digital mas não adianta nada eu não usar esse nuvem de pontos por exemplo desse drone dessa dessa tradução dessa transcrição desse ambiente físico para um ambiente virtual se eu não explorar esses dados que o drone nos trouxe então aí sim eu começo a preocupar em desenvolver os meus modelos data driven porque eu já eu já aportei eu já apliquei tecnologias emergentes ou não na base do processo produtivo através dessa desse aporte tecnológico eu supri os meus gaps de dados estruturei os meus dados no que a gente chama de data lake ou seja uma base de dados única onde aí sim eu tenho uma infraestrutura de dados que me propicie a desenvolver os meus modelos a partir do momento que eu que eu desenvolvo os meus modelos eu começo a ter algoritmos nos ajudando a realmente tomar decisão então eu tenho algoritmos trazendo insights trazendo de forma preditiva informações que vão acontecer dentro do meu processo produtivo e aí sim eu vou evitar com que mais uma vez aquele evento por exemplo inesperado aconteça ou eu vou quem sabe chegar num nível mais alto de maturidade analítica através de um algoritmo que ele tem uma informação preditiva e de forma automática ele seta dados do processo ele seta parâmetros de máquinas por exemplo e faça com que a minha operação a minha produção ela seja a mais eficiente possível ele faça com que a minha operação seja mais flexível possível ou faça com que a minha operação ela seja mais confiável possível mais uma vez confiabilidade eficiência operacional flexibilidade operacional eu elevo o meu nível de excelência operacional e atinjo o melhor nível de competitividade que é o que nos interessa tem vários casos hoje dentro da indústria brasileira que a gente junto com os nossos clientes a gente conseguiu já percorrer parte dessa jornada parte desse caminho seja com detecções de vazamento ou seja com predição de de necessidade de calibração de instrumento seja com plantas autônomas seja com manutenção preditiva seja com predição de trincas enfim predição de alvura ou seja o quanto é branco uma batelada de produção de celulose por exemplo existem vários já casos eu trouxe alguns aqui reais onde a gente participou como eu falei dentro da indústria brasileira onde a indústria já consegue percorrer então aquele nível de maturidade analítica lembrando então que todo esse conceito ele vem para que a gente faça um middle office cada vez mais eficiente e que para que a gente cada vez mais eficiente a gente consiga conectar na cadeia de valor de forma horizontal ao nosso cliente dentro das nossas cidades cada vez mais inteligente também e com isso a gente consiga reagir a indústria consiga reagir de uma forma mais rápida mais responsiva às mudanças e necessidades de consumo aí vocês podem pensar ah, então é só isso então é basta eu criar um modelo uma metodologia onde eu faço uma análise dos gaps de dados estruturo eles dentro de um data lake ou de uma base de dados única desenvolvo os meus algoritmos por cima e aí eu estou conseguindo atacar atingir os meus indicadores de negócio é isso? é só isso? não é uma pesquisa do MIT de 2019 em colaboração no final de 2019 em colaboração com o BCG eles identificaram que 7 a cada 10 iniciativas de aportes de tecnologia em ambientes produtivos falharam e o Gartner nessa mesma época tentou entender pô, mas por que tanta falha? por que só 30% as iniciativas conseguem melhorar os meus indicadores de negócio? e a resposta que a gente teve com esse relatório do Gartner foi de que os líderes empresariais eles estavam perdendo as oportunidades de direcionar os seus times para o principal objetivo que é como criar mudança como trazer abordagens que realmente propiciem e facilitem a mudança por que? os executivos eles estavam direcionando os seus times a estudarem tecnologia então big data estratégias de IoT digitalização eram são eram e foram os principais direcionamentos dos líderes digitais para os seus times ao invés de se preocuparem em como realmente realizarem as mudanças mais uma vez tecnologia está cada vez mais disponível acessíveis a gente tem facilidade em implementar sim mas a gente precisa de entender que a quarta evolução industrial o movimento de transformação digital ele não é um movimento tecnológico a gente precisa de colocar as pessoas no centro e aí através de abordagens onde a gente coloca as pessoas no centro onde a gente estimula o pensamento coletivo criativo onde a gente através de iniciativas incrementais evolutivas sim trazendo tecnologia experimentando e aí medindo os resultados daquele ciclo de implantação com mais uma vez as pessoas no centro é o caminho que a gente usou que a gente usa e que a gente tem conseguido ajudar a indústria de uma forma geral caminhar a percorrer a sua jornada de maturidade analítica a conseguir passar por aquele processo de transformação cultural onde as decisões operacionais elas eram baseadas em viés enfim em experiência e que a gente consegue enxergar as indústrias realmente começando a tomar decisão baseada em dar vou trazer aqui um exemplo de uma jornada onde a gente percorreu junto com o cliente desse ano talvez a gente vá abrir mais principalmente pensando na minha porque ela é o nosso braço o recurso mineral sendo uma melhoria da solução atual no global diante da justificativa de focar e não só for análise química mas também dados de tipologia critotipos ele utiliza dados reconciliados dois dois um esse cara fica sem dúvida faz as impressões caras ele fala assim olha cara eu não sei como é que eu tenho que entregar essa pilha eu tenho um mapeamento geológico em mãos eu faço uso de um processo chamado cubagem depois a gente pode entender melhor um pouco disso isso daí aproveito a condição a gente quer dizer informação não é isso né você para não ela cada vez mais você define em algum momento você define qual o tipo de amostragem você vai fazer não está mexendo no seu eu vou levar para ele é uma planilha dinâmica que ele mexer isso eu vou dar então pessoas no centro abordagem que estimula o pensamento criativo coletivo tecnologia sendo usado como meio não como fim e claro sempre orientado algum indicador de negócio os números relacionados a eficiência flexibilidade confiabilidade operacional eles precisam melhorar para que a gente melhore o nosso nível de competitividade industrial e aí se a gente já vivia nessa época antes da pandemia um mundo VUCA extremamente volátil certo complexo amigo onde os hábitos de consumo eles já definiam os ritmos de produção através da integração de toda a cadeia de valor e definiam e definiam inclusive características e qualidades necessárias para cada produto que é lançado ou produzido dentro de uma operação industrial com a pandemia a gente a gente passou a viver o que eu brinco de VUCA OCU hoje a BANI até o acrônimo ele é volátil a gente vive já uma transição de VUCA BANI e aí claro é cada vez mais importante então a gente ter estrutura organizacional e operacional cada vez mais responsiva e para isso a gente precisa de estar no nível de maturidade analítica cada vez mais alto tomando realmente decisões realmente baseadas em data e essa retomada que a economia nos traz numa fase pós-pandêmica ela também vem com uma com uma um reflexo e uma consequência que eu entendo que seja muito positiva causado pelo isolamento social que a gente viveu e e essa e essa característica que passa a ser cada vez mais comum dentro das instituições dentro das organizações e entre elas na cadeia em toda a cadeia de valor é o mais alto nível de confiança que a gente aprendeu a ter e que a gente aprendeu a viver nesse período de pandemia as empresas precisaram confiar nas pessoas com home office e as empresas entre as empresas elas também precisaram confiar umas nas outras a partir do momento que a gente teve que aprender a trabalhar distantes uns dos outros e eu acho que essa confiança no lado humano e que a gente mostrou que as operações os resultados eles eles se mantiveram bons em alguns casos eles até evoluíram ele pra mim esse esse nível de confiança entre as pessoas e entre as organizações e entre as instituições ele ela vai nos fazer a viver um cenário cada vez melhor então confiança em todos os níveis dentro das organizações e nas relações fora da organização as empresas elas aprenderam com a pandemia e elas obviamente vão manter esse nível de confiança e elas aprenderam que elas precisaram rever os seus protocolos de interação e o Conan interessante que em 1967 Conway pra quem já ouviu falar da lei de Conway ele ele já ele já trazia esse conceito de que existe uma necessidade de que as interações entre pessoas e organizações elas sejam cada vez mais ricas com mais qualidade os protocolos de interação e o nível de confiança nas relações e interações entre as pessoas eles impactam diretamente no desempenho e no resultado dos negócios e o que a pandemia mais uma vez nos ensinou é de que a gente como pessoa nos relacionando com os nossos times e nos relacionando com as instituições de toda a cadeia de valor as indústrias elas se relacionando com seus fornecedores num nível de confiança cada vez mais alto a gente começou a atingir e a atingir mais altos níveis de resultado consequentemente melhorando nossa competitividade consequentemente atingindo o principal objetivo da quarta revolução industrial que sempre foi mais uma vez aumento de competitividade é esse o cenário que eu gostaria de trazer e compartilhar com vocês considerando o que a gente tem vivido com os nossos parceiros nossos clientes as nossas pessoas dentro de toda a comunidade industrial a gente não pode não poderia desperdiçar essa crise a antifragilidade é um conceito que a gente praticou exercitou muito e que a gente não tem dúvidas a gente como pessoas como instituições como indústria a gente está saindo cada vez melhor obrigado sensacional Gustavo Brito muito obrigado pela apresentação eu queria fazer uma referência Gustavo acho que você acabou descendo bastante no contexto da indústria realmente indústria 4.0 e eu queria voltar um pouquinho para o tema principal que é a questão da cidade inteligente eu pude observar durante a sua apresentação alguns vídeos onde você passa ali por questão de caminhões a questão de logística a questão de transporte etc e a gente sabe da importância por exemplo das câmeras inteligentes do uso de telemetria nesses modelos de transporte eu sei que a IHM tem iniciativas com portos com automação de portos sei que a IHM tem a responsabilidade de transferir o conhecimento de tecnologia do governo francês para o governo brasileiro na questão do submarino nuclear eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa questão de como como transita você falou muito sobre a questão de experiência do cliente a gente percebe cada vez mais que hoje você faz a compra de um produto e você consegue mapear esse produto aonde ele está em que momento ele está se saiu da indústria se está num processo de transporte se já está no centro de distribuição a gente sabe que a IHM é especializada na questão de automação de centro de distribuição também então tem uma série de questões que elas se interligam e se conectam com essa visão das cidades inteligentes eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa conexão saindo puramente da visão de dados do processo de automação robotização da indústria e entrando um pouco nessa questão da experiência e da inteligência logística do momento que um produto sai por exemplo do seu centro de produção até chegar nas mãos do consumidor perfeito sempre o consumidor é quem vai ditar o ritmo e a velocidade das mudanças e das respostas que as organizações elas precisam de dar em função dos hábitos de consumo então não tenho dúvida de quando a gente pensa em cadeia de valor ou integralização horizontal da cadeia de valor não basta eu só entre aspas ter um mais alto nível de eficiência operacional eu preciso de fazer com que esse produto ele chegue na mão do meu consumidor e que crie para o meu consumidor a melhor experiência possível e isso ele claro mais uma vez ele só é possível ser só é possível que a gente melhore ou evolua essa experiência de consumo a partir do momento que eu tenho aportes tecnológicos censuramentos IoTs dentro de toda a jornada de produção até a entrega na porta do meu cliente agora é também fundamental e importante como eu acabei destacando aqui na apresentação é que para que essas iniciativas elas realmente sejam eficazes essas iniciativas de criar melhores experiências para os nossos clientes elas sejam eficazes é importante ter metodologia para isso e aí é importante a gente não só pensar na tecnologia como principal ponto de esforço ou de investimento dentro das iniciativas é preciso a gente ter abordagens que tragam pessoas para o centro e que estimulam todo o pensamento criativo coletivo para que aí sim a gente pense e desenvolva soluções jornadas e soluções tecnológicas sim mas de uma forma mais eficaz para que a gente não caia naquela estatística dos 70% que falham para que a gente atinja essa estatística de 30% que acertam que criaram iniciativas que realmente entreguem valor para o negócio é importante a gente ter metodologias pensando sempre e colocando as pessoas no centro e pensando sempre numa melhor experiência para os nossos clientes eu não tenho dúvida de que dentro das cidades inteligentes essa integração indústria logística e claro com o consumidor sempre na frente sempre em cima ele é fundamental muito bem isso é muito interessante de trazer para a mesa porque a gente desmistifica um pouco o contexto da tecnologia e a gente traz muito da perspectiva humana que é o que está atrás na verdade de toda a relação de indústria 4.0 você falou muito sobre cultura mudança de mindset uma série de coisas interessantes que você trouxe na sua apresentação e na sua fala e aí eu queria só fazer uma ilustração aqui por exemplo a Alemanha é um dos países mais avançados hoje no contexto de indústria 4.0 no contexto de transporte inteligente de robotização da indústria e aí existe um medo da massa de profissionais que estão olhando para esse contexto de automação e falam isso vai acabar com o mercado porque está automatizando tudo as máquinas fazem tudo quando a gente entra no contexto de inteligência artificial isso avança mais ainda e existe essa preocupação realmente das pessoas como é que você vê essa questão da automatização versus essa cultura essa mudança de pensamento essa mudança de estudo para a gente poder trazer o ser humano como um ser realmente inteligente e alocar esses recursos de maneira mais inteligente acho que isso passa também pelo contexto de educação de cidades inteligentes queria que você comentasse um pouquinho de como as empresas estão enfrentando esse obstáculo e como vocês estão enxergando essa visão Cojo eu vou responder a sua pergunta até pelo final dela começando pelo final dela como resgatar ou como explorar melhor a inteligência das pessoas então eu acho que a gente vive um momento único realmente na história porque a gente tem a oportunidade de resgatar a essência do ser humano eu vou explicar porquê desde o fordismo da principal revolução industrial lá atrás onde a gente automatizou e a gente maquinizou todo o nível de produção a gente passou a viver dentro da sociedade um conceito que a gente fala que a gente conhece como instituições de eficiência escalada o que é isso quanto mais eficiente eu for dentro de um de uma etapa de um processo eu eu sou mais valorizado só que o que aconteceu a gente levou esse nível de eficiência escalável para o âmbito geral da sociedade nas escolas dentro das empresas não só empresas industriais mas para eu ser eficiente eu preciso de pegar uma informação processar ela e passar ela para frente então a partir do momento que quanto mais rápido eu conseguir pegar essa informação processar ela e passar para frente eu estou sendo mais eficiente a partir do momento que esse conceito ele se generalizou e faz com que as nossas escolas por exemplo ano após ano eu eu a medida que eu vou buscando uma informação vou fazendo as provas vou passando de ano de ano né de ano para o próximo ano ou numa universidade aonde por exemplo se eu consigo antecipar algumas matérias eu estou reduzindo o meu tempo dentro da minha da minha graduação eu estou sendo mais eficiente a partir do momento que a gente entendeu que é esse o caminho a gente perdeu uma essência do ser humano que é de valorizar curiosidade criatividade imaginação por quê porque quanto mais eu não posso errar para que eu seja mais eficiente eu não posso errar porque se eu dentro de um processo se eu não falho numa prova e não passo de ano por exemplo eu estou falhando eu não estou sendo eficiente se dentro de uma instituição de uma organização eu demoro para fazer com que aquela output do meu processo para que eu passe ele para frente eu não estou sendo eficiente o que acontece a gente ensinou as pessoas a não falhar as pessoas não podem errar porque se elas errarem mais uma vez elas não estão sendo eficiente e aí por que a gente perdeu curiosidade criatividade imaginação porque a falha é o primeiro ponto do aprendizado então se eu consigo criar se eu consigo ter uma cultura de aprendizagem escalável enfrentando todo esse conceito que a gente viveu até hoje eficiência escalável eu estou criando organizações estou criando instituições cada vez mais inteligentes mais responsivas mais flexíveis e estou valorizando os três principais ou uma das três principais características do ser humano que é poder criar é poder ser curioso é poder ser criativo que mais uma vez foi engolido pelas nossas instituições e aí a gente e esse é um momento que essa flexão ela vem à tona porque as operações que são repetitivas os trabalhos que são repetitivos eles realmente vão ser substituídos pela tecnologia tecnologia ela consegue fazer essa eficiência de uma forma mais escalável pegar uma informação daqui processar e passar ela para frente a tecnologia ela vai realmente substituir essas atividades mas atividades que envolvam curiosidade criatividade imaginação a tecnologia nunca vai substituir e aí sim é uma excelente oportunidade para a sociedade para o ser humano de uma forma geral a evoluir seguindo realmente a sua essência muito legal essa visão Gustavo porque assim eu procuro sempre nas discussões tentar trazer um pouco da visão de futuro o que significa automação o que significa o uso inteligente do ser humano você conseguiu brilhantemente traduzir um pouco desse movimento o que deve ser automatizado e deixa a criatividade e o desenvolvimento de soluções futuras porque existem formas de fazer as coisas diferentes e que consequentemente vão ser formas mais eficientes do que aquilo que as máquinas podem fazer hoje então é muito interessante essa visão que você trouxe e aí eu queria aproveitar aqui a nossa última nosso último diálogo e já falando em futuro queria parabenizar a Stefanini acabou de ser nomeada pela época negócios como uma das instituições mais inovadoras da década ou a mais inovadora da década um orgulho muito grande ouvir sobre a Stefanini e eu queria aproveitar esse gancho aqui e ouvir da organização porque por que eu estou falando da Stefanini porque a IHM é uma organização que faz parte do grupo Stefanini hoje então consequentemente você é um porta-voz da Stefanini então queria ouvir a tua visão de futuro já que estamos falando com a organização nomeada como a mais inovadora da década como é que você enxerga o futuro da indústria 4.0 ou da indústria 5.0 como você quiser chamar legal obrigado pelo reconhecimento enfim eu acho que ele representa talvez mais ações do que realmente teorias que a gente realmente vive dentro de casa a gente realmente a gente consegue talvez demonstrar através de casos algumas iniciativas e talvez por isso a gente a gente acabou sendo eleito a empresa da década em visão de futuro eu enxergo o futuro a gente vai sempre pensar em curto médio prazo mas com toda essa volatilidade que a gente vive todas essas incertezas eu não vou me arriscar a falar de médio e longo prazo prefiro falar de futuro de curto prazo hoje a gente a gente vai a gente vive uma evolução onde a gente vai conseguir ser cada vez mais produtivos como empresas como instituições como pessoas e consequentemente a gente a gente também vai a gente já vive orientações e direcionamentos para entrega de valor não só financeiro dentro das organizações a gente realmente através de todo o movimento da ESG a gente já vive ações concretas e reais voltadas pra melhorar tudo tudo que envolve meio ambiente tudo que envolve as ações sociais das comunidades e dentro das cidades e regiões que a gente convive que a gente vive e no nosso caso o Grupo Stefanini Brasil e Mundo e enfim eu acho que a gente a gente também começa a ter uma preocupação interessante de todas as organizações em realmente levar valor valor mais significativo ou valor melhor possível que é melhorar a qualidade de vida das pessoas seja com iniciativas sociais como eu falei que vão desde iniciativas inclusivas diversidade qualidade de vida com tratamento de água esgoto enfim como também iniciativas voltadas pra uma preservação e cuidado ambiental querendo ou não impacta diretamente dentro da qualidade de vida das pessoas eu acredito muito nisso eu acho que a gente eu acho que a gente vive realmente uma nova era onde com o aporte tecnológico que a gente tem em mãos hoje acessíveis e disponíveis a gente vai conseguir fazer a vida das pessoas melhor e aí todos todas as organizações juntas eu acho que como eu acabei falando na apresentação no final o protocolo de confiança entre as organizações e as pessoas ele foi elevado ele precisou ser elevado a pandemia e isso também cria relações melhores entre as instituições entre as pessoas entre as organizações eu não tenho dúvidas que a gente a gente os nossos filhos viverão momentos e o mundo talvez cada vez melhor sensacional Gustavo além da sua apresentação ser incrível o aporte de conhecimento é sempre um grande prazer conversar com você cara muito obrigado mais uma vez agradeço em nome do 7 do 7XP e do Full Connect pela sua participação um grande abraço meu amigo muito agradeço é um prazer sempre conviver e trocar com você como eu disse no início sempre conversas bem produtivas bem reflexivas bem provocativas e eu acho que é o que é o que realmente nos move essas essas boas reflexões um abraço prazer bom muito obrigado Gustavo Brito encerramos assim então mais uma edição do Full Connect sobre cidades inteligentes do Smart City Gustavo trouxe uma visão completamente diferente aqui pra gente a respeito da indústria 4.0 espero que todos tenham gostado muito e agradecemos a audiência e a participação do Gustavo em nome do 7Xperience do 7 do Full Connect muito obrigado a todos agradecemos a presença de todos e se você perdeu algum trecho acesse o nosso conteúdo on demand em 7Xperience.org.br 7Xperience tecnologia conteúdo networking até breve o e as as as